Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje trago um vídeo muito fácil, que é o suco de banana. Um suco muito simples e fácil de fazer. Leva apenas três ingredientes, que são... Temos banana, água, açúcar e suco de limão. Primeiro vamos usar três bananas para meio litro de água. Primeiro vamos pôr a banana no liquidificador. Vamos cortar a banana para o liquidificador. Neste caso vamos usar três bananas para meio litro de água. Dependendo do número de pessoas que vocês têm em casa, podem duplicar a receita ou triplicar. Se formos usar seis bananas, podemos pôr um litro. Já cortamos a nossa banana. Vamos acrescentar um litro de água. Depois acrescentamos açúcar a gosto. Neste caso eu vou pôr uma colher para não ficar muito doce, mas isso depende muito de gosto de cada um. E vamos bater. O limão vamos pôr depois de batermos. Vamos colocar a jarra no liquidificador e depois podemos ligar. Vamos aplicar a jarra no liquidificador. Agora vamos para aountainos. Agora vamos primeiro, o suco de limão, vamos usar apenas o limão, para não ficar muito azedo. Depois podemos pôr a nossa jarra, vamos ter cuidado com as sementes, vamos mexer para misturar bem. Este suco vamos usar de coar, já está bem misturado e podemos servir, depois podemos untar algumas pedras de gelo. E já está, delicie! É assim como ficou nosso suco de banana, é muito simples, fácil de fazer, muito rápido, pode experimentar a receita e é muito bom para quem pratica desporto. Inscreva-se no canal, dê um like e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!